Seu João tem 74 anos, é aposentado há 16. Na semana passada, levou um susto ao pegar a correspondência no condomínio onde mora. Entre a papelada, um documento de um banco particular com empréstimo no nome dele. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, estava lá, essa prestação absurda de 84 prestações, esses valores absurdos. O detalhe é que seu João não solicitou empréstimo algum no banco. Muito menos um valor que, com os juros, passa dos 5 mil reais. São 84 parcelas de 60 reais, que começariam a ser cobradas em julho deste ano e só terminariam em junho de 2028. Ele conta que teve os documentos pessoais furtados há 4 anos e suspeita que bandidos usaram seus dados para conseguir o dinheiro. Dinheiro que faz falta ao idoso. Você vê hoje, vai comer um quilozinho de carne hoje e chega a 80 reais e assim tudo. Vai comprar o arroz, está caro, tudo que você vai comprar está caro. É a continha de sobreviver para não estar passando fome. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito policial de Goiânia, mas as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Osasco, interior de São Paulo. Isso porque o empréstimo realizado no nome do aposentado foi feito pelos golpistas por lá. O delegado faz um alerta. O que a Polícia Civil orienta é que sempre que a pessoa for vítima de um crime que tivesse os documentos pessoais subtraídos, ou mesmo que ele venha a perder esses documentos, para que ele imediatamente compareça a uma delegacia de polícia e registre essa ocorrência. É uma maneira dele se precaver numa futura defesa dele, caso esse documento seja utilizado de forma indevida, como é esse caso concreto do seu João. E também para facilitar uma investigação da polícia com relação ao local, como que foi que aconteceu a utilização desses dados. Ele diz que o boletim de ocorrência é fundamental para que o banco cancele o pedido de empréstimo e, se for o caso, faça o ressarcimento. A partir do momento em que houve uma inserção de dados falsos no banco, o banco, a instituição financeira, ela é totalmente responsável por todo e qualquer prejuízo. Quero que a polícia investigue isso aí, que vamos descobrir da onde a facilidade que tem para o bandido conseguir o empréstimo dos coitados veinhos.